Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos no canal da Solange. Então, estamos aqui com essas crianças porque temos algo a oferecer a elas. Nós vamos comprar salgadinhos para essas crianças, não é isso, Meluja? É verdade. E vão ser muito felizes de dia a dia, não é isso? Sim! Fazam barulho! Sim! Olá, meus amores. Olá, meus amores. Agora estou aqui com a Solange, eu sou a Meluja e vou lutar amiga Cicíssima. Então, nesse exato momento, estamos indo na loja comprar os salgadinhos para as crianças. E elas ficaram lá em casa, gente. Então, é só vocês nos acompanharem que o dia de hoje vai ser um dia muito, muito, muito bom! Vamos já comprar os salgadinhos. O amigo é aquele ali. Então, queremos o quê? Isso aí. O quê? Embalagem de Nikinaki. Quais? Embalagem de Nikinaki só. Só Nikinaki só. Quais são os salgadinhos? 170. De férias, Beluja. Já compramos os salgadinhos. Então, vamos ver um pouco. Temos essa embalagem aqui. Vamos para o Bocazão. Não compramos cheio. Compramos cheio. Não é ver, é 50. Sem problema de ganhar não é nada. É muito bom. Então, como eu estava aqui a falar... Não mais, não mais. Eu devia comprar se não baixar. Como eu estava a falar, aqui vem 50 salgadinhos. E a Manamilu estava aqui. E eu também vou roubar uma. É para as crianças, ouviu? Daqui a pouco vai receber um nenenzinho. Olá, meus amores. Estamos prontos para destruir o nosso salgadinho para as crianças. E eles vão estar muito, muito, muito felizes, de verdade. Vamos nessa. Olá, gente. Já estou a chegar. As crianças vão estar muito felizes. Vamos nessa. Então, meus amigos, nesse exato momento vamos distribuir o salgadinho para as crianças. E a Manamilu já, ela quer nos ensinar uma canção de autoria dela. Nós somos crianças, queremos salgadinha. Nós somos crianças, queremos salgadinha. Nós somos crianças, queremos salgadinha. Salgadinha anima. Sim. Anima muito. Sim. Nós somos crianças, queremos salgadinha. Nós somos crianças, queremos salgadinha. Salgadinha anima. Sim. Anima muito. Sim! Então, meus amigos, é isso que eu disse. Vamos já aqui começar a destruir os saudades. Então, as meninas, não, os meninos vão estar aqui de fila. Uhum. Faz isso, faz isso. Vai lá no seu mar, lá. Vai lá no seu mar. Ah, espera, não. Agora a meluja vai aqui destruir. Ih, mulher, isso! Ei, não, não grita. Vocês todos vão receber isso. Ai, não gastou todos. Vai, vai. Vocês todos vão receber isso. Calma! As crianças estão muito felizes. Até que querem lutar. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar, deixa eu ligar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai, vai. Já recebeu. Sai. Leva a saco mesmo. Outra. Vai, seu calo, eu estou lá. Vai, seu calo. Deixa eu ligar. Isso aí. Vai, seu calo, vai. Vai, seu calo. Vai, seu calo. Vai, seu calo. Sai. Vai, não vai, vai... Vem a panela. Então, meus amigos, sobrou este salgadinho já aqui. E vou aqui dar as mamães que estão aqui em casa. Primeiramente, vou começar com a mamãe da Meluxa. Ela vem aqui se apresentar e cumprimentar os amigos. Estou aqui, estou aqui. Obrigada, Brasile. Continua com este projeto. É bom, é bom, é bom. Gostei. Quando não é? Então, é isso aí. Ela merece dois salgadinhos, por mais que não sejam crianças. Obrigada. Vamos dar também aqui? Mamãe, cumprimenta os amigos aí. Muito obrigado, Brasile. Gostei muito. Continua com o seu projeto. Então, aqui, vou me dar também a mamãe aqui. Agradece aos amigos aí. Está com vergonha? Não, meus amigos, está com vergonha, mamãe. E eu vou aqui dar também a mamãe aqui um salgadinho. Eu também fico com um, meus amigos, quero provar para ver se é bom. E vejam só. Pode falar a marca, né? Porque... Está escrito bom. Está escrito bom. Vou provar aqui um salgadinho. Vou provar aqui, se é bom. Não, não. Não tem a marca de tomate. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Muito bom. Chegou a hora do almoço, gente. Vejam só. A mamãe está aqui a comer. Aqui você vai comer chima. E aqui chamam de... Que caril é esse? Matemba. É um peixinho. Muito pequeno. Um peixinho muito pequeno, mas seco. Vejam. Acompanhou com peixe seco já assado. E eu vou comer aqui chima com quiabo. Eu não gosto muito desse caril. Esse peixe fino, né? Então eu vou comer aqui o quiabo, gente. Olha a Solange a comer quiabo. Depois que nós demos as mamães e os salgadinhos, sobraram estes. O que nós vamos fazer? Já que já entregamos todas as crianças nesse exato momento, vamos na estrada que é o mercadinho. Nós compramos esses salgadinhos para poder oferecer a cada criança que nós acharmos aí na estrada. Então, vamos. Encontramos essas duas criancinhas. Qual que é o nome? Pati. Pati. Pati e Albertina. Então, elas vão ganhar salgadinhos, meus amigos. Estes tegues. Estes tegues. Estes tegues. Manda tchau aí. Manda tchau aí. Vai tchau aí. Então, sobramos com um salgadinho e vamos dar o bebezinho. como um salgadinho e vamos dar o bebezinho. Então, meus amigos. Estes tegues. Estes tegues. Tchau. 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 Tchau.